E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje, em especial, nós temos uma receita maravilhosa. Chegamos ao tempo frio, tempo de caldos. Hoje, a pedido do nosso amigo, do nosso seguidor, Thiago Lobo Fernandes, de Belo Horizonte, Minas Gerais, nós vamos fazer um caldo de feijão, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você inscrever no nosso canal, você que não é inscrito, deixar seu like nos nossos vídeos, comentar os nossos vídeos, deixar a sua sugestão de receita, compartilhá-los e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então vamos aos nossos ingredientes. Uma cebola grande picadinha Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos bater o nosso feijão. Aqui o nosso feijão, ele já está cozido. Cozido em água, folha de louro e observe, ele está em grãos, cozidinho. Ok? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar feijão no nosso liquidificador. Não vamos colocar muito, para não pesar o liquidificador e termos problema durante o nosso preparo. Ok? Então nós vamos, aos poucos, colocar um pouquinho de água, para ajudar no processo. E agora vamos bater. Ó! Então pessoal, observem o ponto do nosso feijão. Aqui, nós não vamos acrescentar mais água, nós vamos bater todo o nosso feijão. E quando estivermos preparando o nosso caldo, aí nós vamos ver se precisa de mais água ou não. Ok? Então vamos agora separar, esse aqui já batido. Vamos reservando e bater todo o feijão. Aí nós voltamos. Então pessoal, o nosso feijão já está batido. Agora, iniciamos a nossa receita já na panela. Vamos lá. A panela já está ao fogo. Vamos acrescentar a nossa banha. Aqui nós já podemos acrescentar o nosso bacon. Que nós vamos fritar. Ok? E vamos fritar esse bacon. Quando ele já estiver quase fritinho, nós acrescentamos o outro ingrediente, que é a linguiça calabresa. Vamos lá. Então pessoal, nosso bacon já está fritinho. Agora vamos acrescentar a nossa linguiça calabresa. E vamos deixá-la fritando junto com o bacon. A gordurinha do bacon. Olha aqui. Aí nós voltamos. Vamos lá. Então pessoal, a linguiça já está fritinha. Agora nós vamos colocar o nosso alho. Ó. E também... Vamos colocar a cebola. Para que ela frite bastante também. Fique bem... Bem transparente. Agora vamos misturar. Aqui para pegar os sabores. E vamos deixar a cebola estar bem fritinha. Vamos lá. Então pessoal, cebolinha frita. Agora vamos colocar a carne moída. Ó. A carne cozida. Essa carne cozida eu tinha ela na geladeira. Aí eu desfiei ela bem. Para dar um sabor especial na nossa receita. Porque eu não gosto de usar caldo industrializado. Então eu tinha essa carne cozida. Aí eu desfiei ela bem desfiadinha. E vamos fritá-la aqui um pouquinho também. Olha que maravilha pessoal. Agora já podemos começar a colocar o nosso feijão também. Batido. Vamos lá. Então. Aos poucos nós vamos colocando o nosso feijão. Vamos colocar um pouco. Vamos mexer. Para absorver os sabores. Do bacon. Olha que maravilha. Observem que está grosso. Nosso caldo está grosso. Nós vamos chegar ao ponto daqui a pouco. Quando formos colocar a água. E deixar ferventar. Ok. Então podemos colocar mais feijão. Ó. Olha que maravilha pessoal. Vamos mexer. Tem um restinho aqui ainda. Nós vamos misturar aqui ainda. Olha que maravilha. Uma consistência. É saboroso. Olha pessoal. Vamos misturar. Agora. Nós vamos colocar água. Ó. Um pouco de água. Vamos misturar. misturar E aí o o do caldo é a gosto de cada um tem gente que gosta ele mais grosso tem gente gosta dele mais ralinho e aqui nós vamos deixar no ponto vamos colocar mais água e eu gosto dele mais ralinho e olha só podemos colocar mais um pouco de água é porque ele ainda está grosso E aí E aí E aí E aí e agora tá chegando o outro pessoal que maravilha só mais um pouquinho de água e aqui fica difícil de falar o quanto de água que você deve utilizar isso é critério de cada um entendeu ó agora o ponto o ponto é esse aqui olha que maravilha e agora vamos acrescentar sal sal a gosto e vamos misturar como a linguiça já tem sal o bacon a nossa carne cozida também já tem sal nós vamos corrigir depois que ela tiver ferventada ok colocamos um pouco aí nós vamos corrigindo e agora vamos deixar ferventar bastante o nosso caldo aí nós voltamos vamos lá bom então pessoal passado 15 20 minutos observem que maravilha olha os ingredientes olha que maravilha cozidinho agora o que nós vamos fazer experimentar um ponto de sal ó ó uma colher limpinha E aí e que maravilha pode só acertar um pouquinho o ponto de sal a misturar e aí e aí e aí e olha pessoal que maravilha olha aí Tiago que receita maravilhosa rápida de fazer fica pronta rapidinha, é um sabor, agora pessoal, nós voltamos montando o nosso prato, ok? Então vamos lá, então pessoal, prato preparado, observem que nós estamos utilizando um torresminho crocante, ó, que já está no nosso canal, ensinando a fazer uma pele crocante e o torresminho crocante, coloquei aqui uma salsinha e uma cebolinha, agora é aquela melhor hora, a hora de degustarmos, vamos lá? Ó, olha aqui pessoal, que maravilha, ó, olha Thiago, olha a fumacinha, ó, que maravilha, agora é aquela melhor hora, vamos lá. Hummm, hummm, que maravilha, e bom apetite. E aí pessoal, e aí Thiago, o que achou da nossa receita? Esse caldo de feijão, pra esse tempinho frio, é uma maravilha, ele é divino, fica mais essa dica do Cozinhando Comorete. E antes de terminarmos, eu espero você inscrever-se no nosso canal, você que não é inscrito, você que é inscrito, compartilhe os nossos vídeos, deixe seu comentário, deixe a sua sugestão de receita que é muito importante pra gente. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Muito obrigado, até a próxima, tchau! Tchau!